A energia daqui é muito boa também, tá todo mundo alegre, feliz, trabalhando, o Alex tá fumando maconha ali, ó, tá vendo? Não é maconha. Eu não tô vendo que o monitor tá na frente, mas eu posso fumar também? Pode. Mas não é maconha, eu não fumo maconha, mas eu tenho meu charuto aqui, para o que vocês quiserem, tá bom? Por quê? Vocês já fumaram o charuto? Nunca fumei charuto na minha vida. Charuto pra mim é uma coisa que, tipo, você já chegou no nível que você quer... entendeu? Não, aí que tá, aí que tá. Ah, ele entendeu, viu? Eu entendi, tipo assim, parece, pro brasileiro, parece que charuto é uma coisa... charuto e vinho, né? É tipo longe, mas inalcanzável. Nossa, que frescura, que coisa de rico. Mas a minha ideia, com esse meu charuto aqui, que é o Dom Fernando que fez, é um charuto da América Central, da Nicarágua, é bem legal, ó. E tipo, eu que fiz a anilha e tal, é o Danilo Gentili, mais fucking cigarro, tá aí. A minha ideia com isso é popularizar e tirar essa ideia, entendeu? Uma das coisas mais legais que eu acho no charuto é como ele é democrático, sabe? Às vezes eu viajo, eu gosto sempre de ir em charutaria e, às vezes, aqui no Brasil, peca um pouco que tem esse negócio. O pessoal, nossa, vou fumar charuto. Nossa. Só que o charuto é uma coisa comum, cara. Charuto, soldado fuma no campo de batalha, você viaja, a mulher fuma charuto. Charuto não traga, né? Não, não traga, não traga. Qual que é o lanche do charuto? Ele dá uma relaxada? É um sabor mesmo? Eu tô perguntando de curioso, porque, mano... Tem duas maneiras do charuto te satisfazer. Uma, você pode sentar em cima, mas essa eu nunca experimentei. É fino também, né? Esse é fino. Tem um com mais grosso. Mas ele não é rígido pra entrar. Ah, mas depende, né? Mas aqui, quem tá acostumado com o véio da lancha, aguenta uma coisa mais mole, certo? Aguenta. Mas o que que... O charuto é o seguinte, quando você fumar o charuto, ele não vai te dar nada, não é uma... Não vai dar uma brisa? Não, não vai dar uma brisa. Não, mas eu já perguntei pra minha mãe e falei, mãe, qual que é a brisa? Fica fumando cigarro o dia inteiro. Ela falou, filho, me relaxa. Ela me explicou que dá uma baixadinha na pressão, a pessoa tipo... Exato. O cigarro é que eu nunca fumei nem cigarro. E sabe que minha mãe fumava escondida do meu pai, né? Meu pai não gostava que minha mãe fumava. Ela se escondia e fumava. Não, aí o que que minha mãe fazia? Eu tinha uns 5, 6, 7 anos, mandava ir na padaria comprar plaza. Ela fumava plaza. Mano, eu ia comprar cigarro pros meus pais também. Nem lembro do plaza. Vocês nem devem lembrar do plaza. Plaza não. Cigarrão de pobre, plaza. Era de pinguço, plaza. Era forte. Era. Era de mulher pobre o plaza. Aí, minha mãe, eu ia comprar o cigarro pra minha mãe na padaria. Chegava em casa, ela guardava, escondia o cigarro no meio do pano de prato. Pra meu pai não achar na gaveta de pano de prato. Então, assim, eu sempre ia comprar cigarro pra minha mãe e eu nunca quis fumar cigarro. Você nunca acendeu na boca do fogão? Todo mundo começa fumando assim, às vezes. Nunca quis, nunca quis. Mas charuto... Quem te apresentou o charuto e falou, não, fuma é outra parada. Sabe a primeira vez que eu fumei charuto? Um monte de gente viu, porque foi uma vez pública. Em 2010, eu tava no CQC, era ano de eleição, e a gente tava proibido de fazer piada com político no ano de eleição. Eu achei isso um absurdo. Eu falei, meu Deus, não faz sentido. Na época de eleição, onde a gente tem que expor os políticos. Mas aí você não pode falar. Mas aí quando, tipo, te coloca uma parada, tipo, tá proibido, você não respeita, né? E dá aquele negócio. Tipo, te dá um faniquido, tipo, eu preciso. E foi assim que comecei a fumar charuto. Por quê? Aí eu falei, quer saber, mano? Eu não posso falar de político no CQC, que é um programa sobre isso, só porque é eleição. Então que se dane, a legislação não fala nada sobre internet. Aí eu escrevi um stand-up comedy. Foi o primeiro stand-up comedy brasileiro, 100% sobre política. Eu vi, mano. Fui pra Brasília, aluguei o Teatro Nacional, em frente ao Congresso. E na véspera da eleição, na véspera da eleição, eu fiz o show ao vivo no UOL. E foi, cara, foi recorde de audiência do UOL até hoje. Foi dois milhões, mais de dois milhões de espectadores ao vendo. Caralho! E na época não tinha YouTube. Onde você divulgava que ia fazer esse show, por exemplo? O Twitter. Que não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube. Caralho, só no Twitter você divulgou? Só no Twitter. Pra você ter ideia, cara. Ficou três dias em topo de trade topics. Meu nome e politicamente correto foi o nome do show. E foi eleição. Tinha lá José Serra, Dilma, os candidatos embaixo de mim no dia da eleição. Eu mantive por três dias. Então foi um... Só que aí cheguei... Você ganhou da presidenta eleita. Exato. Aí, o que que acontece? Aí eu cheguei no teatro, os caras falaram... É, você não vai fumar no palco não, né? Porque não pode. E eu nem tinha perguntado nada. Falei, então eu vou. Foi aí que eu comecei a fumar. Aí eu falei, pode arrumar coisa pra eu fumar. Você quer cigarro? Sério? Eu falei, não. Você quer maconha? Eu falei, não, eu não gosto de maconha. Eu não quero saber de maconha nem de cigarro. Traz um charuto pra mim, que charuto não traga. Eu quero fumar charuto. Aí, a primeira vez que eu fumei charuto, eu nem sabia acender. Aí eu entrei no show, tem abertura que eu consegui umas coisas lá. Eu subi em cima da mesa, chutei uns arquivos. Comecei a fazer. Aí eu acendi o charuto em cima da mesa, que é a abertura do show e eu traguei. E foi a primeira vez que eu fumei charuto. E eu gostei muito. Já na primeira vez? Já. Achei demais, cara. Foi assim que eu fumei charuto a primeira vez. Então, quando falam que não pode, aí que você... A tia Tissa? Ah, eu hoje... Mano, a Tissa, porque ele foi pra Brasília, alugou um teatro. Eu tava com sangue no zóio ali. Mas aí, cara, o charuto, ele não te dá um barato. Ele não dá brisa. Não é um bagulho que... Mas o charuto é uma coisa... Ele tem alguns benefícios pra mim, pelo menos. E pra todo mundo que fuma, vai falar a mesma coisa. Eu gosto de fumar quando eu tô criando. Quando você tá criando, escrevendo, pensando em roteiro de filme, piada, escrevendo piada pro palco. Porque o charuto ajuda você a manter o foco. É, você fica concentrado? Ajuda muito na concentração. Porque é como se... A sua falta de atenção fica concentrada aqui. É tipo aquele lance da pessoa que fala com a caneta na mão e tal, que ajuda ela. Então, assim, a boca, o gesto ajuda no foco. Pra mim, ajuda muito. A segunda coisa é que, enquanto eu tô fumando charuto também, você vai se relaxando aos poucos. Então, não é que você dá uma tragada e sente algo. Você sente, assim, que o charuto te relaxou, quando você acaba. E dura pela noite toda. Um charuto dura a noite inteira? Às vezes, até no outro dia, você acorda, assim, muito mais relaxado, com gosto de charuto na boca. É um negócio que, óbvio, é mais caro que cigarro. Mas ele, o benefício dele, assim, ele te relaxa, assim, por horas. Às vezes, até o outro dia. Caramba! Mas você não sente quando você tá fumando. Eu vou levar a caixa de charuto pra minha mãe. Você vai e vai. Eu vou mandar. Eu vou mandar pra vocês. Aí, ó. Vai chegar. Para de fumar cigarro, mano. É, e esse charuto você não traga, não vai pro pulmão. Os fumos são bem selecionados. É uma coisa boa, cara. E eu quero democratizar o charuto. Esse charuto não é caro. Esse charuto eu fiz pra ter um preço popular. Ele vende a unidade, vende a caixa? Vende a unidade, vende a caixa. Quanto que é a unidade? A unidade tá na faixa de 40 reais. Isso, pra charuto, é um razoável. É bem... Pra um charuto dessa qualidade, é extremamente barato. Porque esse charuto aqui, ele é da Nicarágua. Ele foi feito por um cubano, Dom Fernando, que manja muito de charuto. Tem a fábrica dele. Se você quisesse, você poderia cobrar quanto e passaria de boa? 80, 100. O dobro. Só que uma das preocupações que eu queria é que democratizar pras pessoas poderem... E pra acabar essa frescura aqui, só homens de terno fumam charuto? Não, velho. Você vai na praia de bermuda, você tá com seus brother tomando um vinho, compra um charuto, acende no churrasco. Não é um bagulho elitizado. Eu não quero que seja, entendeu? Eu quero que seja o meu charuto exatamente pra quem não tem frescura. Foi chamar My Fucking Cigar. Caralho, muito foda. Caralho, muito foda.